O Hospital Central do Maputo submete 25 pacientes de várias idades a cirurgias de fendas labiais, numa campanha por si lançada, trazendo alegria a muitas famílias. Foi muito bom, gostei da cirurgia. Minha criança ficou bonita, diferente. Antes da operação, Evelina e outras mulheres enfrentaram muitas dificuldades para amamentar os seus filhos. A Ancha, por exemplo, sofreu muito bullying. Ele tem dificuldades em chupar e as pessoas rindem dele. Tive dificuldades, sim. Era muito difícil amamentar a ela. Ela só alimentava-se na base de leite. Só não dei de mamar. As fendas labiais são malformações que ocorrem ainda dentro do ventre da mãe antes de nascer. E quando o bebê nasce, depois passa a ter muitas dificuldades com relação à amamentação, por exemplo. Depois já fala e também a maneira da sua aparência, que é a estética. Recomendável é que a operação seja feita na infância, a partir do momento em que a família descobre a existência de problema. A partir dos quatro meses, o bebê estará em condições de poder ser operado. Quatro meses em diante, mas apenas para intervenções de fenda do lábio. Porque quando for uma fenda no palato, é um pouco mais tarde, isto é, depois de fazer 18 meses. O que está acontecendo é que as nossas comunidades, ao longo das localidades do país, só agora é que estão ficando cada vez mais conscientes sobre o problema, de que pode ter solução. E é por causa disso que, inclusivamente, temos operado adultos. Porque nessas comunidades muito distantes das cidades, onde a informação não chega bem, Então, as pessoas não sabem, mas logo que souberem, eles, portanto, ocorrem aos hospitais e vêm para os hospitais centrais, onde podem ser operados à vontade. Embora a causa da doença não seja muito clara, acredita-se que a hereditariedade aumenta em 20% as chances de uma criança nascer com problemas de fendas labiais. Então, as pessoas não têm uma criança nascer com problemas de fenda.